só aqui nós caçando aqui a casa do irmão que não sabe onde é a pastura consigo pegar até um peba rabo de couro aqui ó vamos soltar o bichinho soltar ele para ir embora soltar aqui na natureza aqui ó quem não conhece aqui é um um peba rabo de couro ele está meio assustado ele está querendo entrar aqui soltar ele no mato para ir embora vai embora ele está meio assustado deixa ele ir para ir embora